A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi lindo, eu vou falar português para você e eu vou tentar Eu quero te dizer que eu sou muito feliz porque encontrei você, porque te conheci E você sabe que você mudou a minha vida, mudou a mim e meus valores Você me mostrou a felicidade e eu sou muito grata por isso E agora, hoje, eu quero compartilhar meus sentimentos com nossos amigos, com seus amigos Grande parte dessas pessoas se conheceram por sua causa Então, gostei do vídeo Eu te amo, saudades tanto de você O vejo Morir, mano, não me deixo de só, meu irmão Não me deixo de só, meu irmão Eu espero que a segunda vez seja melhor Eu te amo, mano Seja segura Seja segura Seja segura E eu vou sempre lembrar nosso tempo E eu vou voltar logo E até a próxima Seja segura 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 A gente acabou de sair do Silvio Só pra comprar o Cheese Bread Coca Que não tá gelada como sempre Mas é em tua homenagem Então é só pra tu não esquecer daqui Aproveita com você, ó Te cuida aí Seja segura 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 Você só pode dar Seja segura Escolha Ei, mano Eu espero que você me lembra e que estamos aiam em senses Nós estamos esperando para você Eu eu realmente nunca de novo Ok? E aí, Morila, você não conhece o Ukraínco, mas você é o Ukraínco. Oi, Morilco, meu amor, como você está? Eu quero te dizer uma coisa que eu recebi durante o seu interesse, que você é gostoso, gostoso, gostoso. Estou aqui. Olá, meu amigo. Olá, eu sou Milnia, eu te esqueço, mesmo que Masha, nós ainda estamos esperando quando você volta. E nós vamos ter uma noite maravilhosa, um tipo de voz que estamos esperando para você. Vamos lá. Vamos lá. E aí. E aí. E aí. Minha gringa. Minha gringa. Minha gringa Você é apenas como você. Olá, meu irmãos, como você está? Bueno, espero que você fique muito bem pelaha. Não sei. Você sabe que eu não sou muito bom fazendo esse tipo de vídeos. Queria aproveitar para você pedir que tudo sa anything fica bem. Espero que nos possamos ver amanhã captações. e bendiciones, espero que todo les salga bem nos vemos pronto, bye! I hope to see you again someday, hopefully for the world cup in Brazil. See you later Mariela! Hey, my grand-ami Mariela! What are you doing? No, I do not know. And this is for you. You are a grand-ami. This is for you. O que eu acho que as fotos de você Que eu quase acredito Que as fotos O que eu acho que as fotos Olá lá em Rússia! Olá Marila! Eu quero dizer para você que você é extremamente extremamente bonita pessoa E o melhor amigo que eu encontrei Eu espero que você sempre tenha um bom mood Que te ajuda em sua vida E todas as suas formas vão crescer Muitas áreas de acción e divertimento Eu gostaria de você tocar bateria e guitarra E a nossa cerveja para Brasil Veja você de novo em algum lugar pelo mundo Murilo! Você é maravilhoso! 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 E apenas um bom cara! Você é incrível! Nós amamos você! Borila! Oi Borila! Como você sabe? Eu vou falar inglês! Então... Roman vai falar! Espere! Oi Borila! Nós congratulamos nosso melhor companheiro com seu aniversário! Primeiro que você está em Europa! Nós desejamos você descobrir novos países! Para conhecer novos amigos! Mas não esqueçamos o ótimo momento na nossa família que você tem aqui! Um bom desejamento de Kessimová, Silenna e de Kessimová 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 eu espero muito! Espero ver você em nosso lugar! Bye Maravilhoso! E aí For the last time, they slip away quietly, open my eyes, but I never see anything. If only I know of the right words, I couldn't hold on to your heart. If only I know of the right words. Marilla, we miss you so much. Come back to us, please. We are glad to see you anytime. Love you. Come back to us. Marilla, I wanted to tell you one more thing, that I miss you and that I really want a beer. Come back and have beers with me. Bye. Hey, hello. Hello, my dear. It's me, your fuckspoiler. Yes, yes. Ukrainian fuckspoiler. What do I want to say to you? Oh, of course. You must remember all your life, really. Don't forget. That it's okay to be the rest of this human guy. Yes. My Brazilian guy, yes. Goodbye. I feel you deep in my heart. There was nothing in the world that I ever wanted more. Time to never feel a break in the heart. My pictures of you. Time to never feel a break in the heart. Yeah. I am curious.